Estamos chegando em Lima Tempo nublado, está difícil enxergar Estou vendo um terminal de contêineres ali Vamos pousar, vamos pousar Cá estamos em Lima, no Peru Segura aí Está descendo, está descendo, está descendo Xiu Olha o baque Aterrissou, reduzindo a velocidade Baixou os flaps da asa ali Chegamos, portanto, em Lima Chegamos, portanto, em Lima Chegou o baque